A gente destaca o Verdão, que tá com o time completo pra enfrentar o Massa Bruta hoje, joga no seu estádio, no Allianz Parque, diante da sua torcida, precisando vencer pra manter a distância aí do segundo colocado, né? Esse segundo colocado tá alfinetando o Palmeiras, né rapaz? É a equipe do São Bernardo, tá jogando aí muito bem, tá com 20 pontos, 1 ponto a menos só que o Verdão e o Palmeiras ganhando hoje, abre 4 pontos de vantagem, abre 3, mais 3, né? 4 pontos de vantagem. E o goleiro Everton falou a respeito desse importante jogo na noite de hoje, vamos ouvi-lo aqui no JR23. Bom, a sensação de poder ajudar a equipe, de poder, em algum momento que a equipe não tá tão bem no jogo, de poder fazer uma defesa e dar tranquilidade, de manter o placar zerado, acho que esse é o objetivo do goleiro. Eu já falei várias vezes que o meu objetivo é sempre deixar a baliza zero, mas às vezes quando você faz mais defesa no jogo, você tende a participar mais, às vezes já tá mais ativo durante a partir do Palmeiras. É uma equipe que deixa o adversário nos dominar muito pouco, as equipes sinalizam muito pouco contra a gente, então às vezes é mais o cansaço mental de você estar sempre concentrado, concentrado pra pegar um, às vezes duas bolas no jogo. Fico sempre muito feliz de poder ajudar, acho que traz confiança, mostra também o seu nível de trabalho. Quem acompanha aqui hoje a dia sabe que a gente trabalha muito os goleiros ali, às vezes chega primeiro, sai por último, tá sempre trabalhando muito. Pode também chegar no jogo e transformar todo o sofrimento, todo o treinamento em grandes defesas no jogo. Enquanto o Bragantino a gente sabe que é sempre um confronto duro, um confronto difícil, a gente sabe que tá dentro da nossa casa, vai com certeza o estádio mais uma vez cheio, o torcedor vai nos apoiar e a gente quer fazer um grande jogo, a gente vai fazer um grande jogo e vai em busca da vitória, que esse é o nosso objetivo. Sabendo da dificuldade do adversário, enfim, é um campeonato muito difícil e é o nosso objetivo, sim, fazer o maior número de pontos, terminar essa primeira fase do campeonato aí na primeira posição, a gente está muito bem, é continuar fazendo o que a gente vem fazendo, manter esse padrão de atuação, de performance, jogo a jogo, acho que é mais um grande jogo na nossa casa agora e com o apoio do nosso torcedor a gente espera fazer um grande jogo e sair com os três pontos. É isso aí, é o goleiro Everton, o time vai completo, o time do Palmeiras, sem desfalques, a não ser o Marcelo Lomba, que tá com uma lesão na mão, no punho, mas é o goleiro reserva do Palmeiras, então não tem problema nenhum, o time vai concentrado pra enfrentar, portanto, o São Bernardo vai ser uma grande partida, nove e meia da noite, um jogão.